Oi pessoal, eu sou o Rick Cintilio e estou com mais um vídeo e dessa vez estou aqui com meus amigos youtubers Estou aqui com meus amigos youtubers Estou aqui com... Oi pessoal, eu sou o Rick Cintilio e estou com mais um vídeo e dessa vez estou aqui com meus amigos youtubers Aqui no Rio King Shorts O paraíso de Goiânia Estou aqui com o Luan Oi gente, foi gostando Oi Olá galera, tudo bem com vocês? Manu Oi E a Sofia E a Sofia Tem uma aranha no meu chinelo Agora eu vou falar que tem uma aranha no meu chinelo A gente veio gravar aqui o desafio Fale qualquer coisa com a Farinha Com a Farinha na cara, não entorda na cara, é Farinha Quem vai atacar hoje na Farinha é meu tio Farinha, Farinha Então a gente está dividido em dois times, eu, Felipe, Manu e Carol e o Luan E eu vou... E o Luan E como eu estou usando leite de contato, gente Então se pegar isso aqui É uma desculpa esfarrapada que eu arrumei só para jogar Farinha na cara deles É É, é, então a gente tem... Eu já falei os times, tá O Luan é o Farinhador e a gente joga a Farinha na gente E começa no Rick, Carol e Manu Então como que funciona? Fale qualquer coisa A gente tem que falar qualquer coisa, aleatória, sincero, número Número E eu vou julgar Se alguém gaguejar ou repetir a palavra da rodada Ou demorar para responder Eu já julgo e... Show! Sem piedade já jogo na cara Nós vamos? Calma! Já saiu Um, dois, três e valendo Dedo Mesa Camisa Porta Unha Cadeira Quero Felo Felo Tu jogou todas as coisas aqui Nossa Que celular da Carol Meu Deus, eu falei Felo Felo Nossa, meu Deus Olha o estado do meu time Então ficou Ô, caro pra gente É, esse seminário tá certo Segunda rodada Um, dois, três e valendo Inter Gama Piscina Ficai 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 Menina Ficai 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 Eu tô lavando o seu celular com a aula Eu tô lavando não A capinha tem que tomar Ah, tá Ufa Então o Felipe vai para a Manu agora e pega a roda. 1, 2, 3 e valendo. Sobrancelha. Cabelo. Olho. Manu. Espinha. Não gosta. Ai, não gosta de Anitta. Não gosta de Anitta. Anitta, não gosta. Você ferrou. Terceira mina. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Virou uma papa. 3 a 0, meninas, galera. Nossa. Chateado. 1, 2, 3 e valendo. Hashtag. Hashtag. Hashtag chateado. Feliz. Óculos. Feliz. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Tô botando o nome. Tô feitendo a sua pele. 1, 2, 3 e valendo. Chetili. Reggae. Já tô começando? Já. Não. 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 Quanto cara assim? 4 a 0? Nossa, o cara dele tá duro. Não, 4. Vista quanto? Tá limpinho. Agora tá 4 a 0 vocês. Tá 4 a 0 as meninas. Estão ilesas e limpas. Ai, nossa. Eu já falei que eu sou boa nesse jogo. Rick começa. Vai, Rick. Tá seco meu olho. Tá vendo? Por isso que eu não queria passar a minha perinha. Óculos. Óculos. Cabelo. Bo. Short. Cabeça. Peraí, peraí. Bo. 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 Não, mas não valeu. Ai, eu tô cego. Balando. Cabelo. Unha. Banana. Rapaceio. Sofia. Dentro. Maçã. Pera. Bob. É. Ela merece mais vídeo. Por que? Por que você tá comando? 5x1. Porque pegou tudo embaixo. 5x1 pras meninas. Não, não podia. Eu sou juiz, eu que mando. Juizinho. 5x1 pras meninas. Tá, Malu, vai começar. 5x1 pras meninas. 1, 2, 3, valendo. Isso. Plomo. Alemanha. Folha. Blusa. 5x2. A Carol tá lendo ainda. 5x2. 2x2. A Carol vai ser ileso, eu acho. 1, 2, 3, valendo. Meu biquíni novo, cara. Valendo. Biquíni. Maçã. Fruta. Fruta. Banana. Boné. Elsa. Melancia. Bonéca. Olavo. Maceio. Ana. Pêssego. Folha. Sim. Gorge. Flor. O que que você usa? O que você usa? O que você usa? Se nem que o meu toldo. 6x2. 6x2. Vamos ganhar. 6x2. Caraca, a Carol limpinha, Malu. Olha o Bestala aqui. Nossa, nem tem que gobernar. Vai. Quem vai começar? Rick errou? É o Rick. 1, 2, 3, valendo. Farinha. Liso. vou adora de gi família começar chinelo até agora e card dúvida boca porque e aí depois do Felipe era Manu que falou falei C não mas era ela era ela a gente vai ter que limpar tudo o rick começando pode 1 2 3 valendo eu o onça banho quero abelha mickey abatamento de cadeira donald casa vocês mesa bateta tigre se inscreva o dono do canal tá se ferrando olha o chão olha o chão olha o chão 8 a 2 olha o chão mostra o chão 8 a 2 meninas estão dando uma lavada vai rick 1 2 3 valendo eu ganho não a última vai ser bom última rodada as meninas acertar um dois três valendo plantas pimenta quente estômago sal rovendo bebe baixa ver na palavra ver a letra ver a letra papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa coloca não foi um marido não ainda tem 9 a 3 1 2 3 valendo você começa a luta batalha boca farinha chocs de massa dente cílio youtubers leite rovendo mirim no ovo flor unha youtube sal piscina sophia agora pimenta bob dente banana xxvivem Fouca Maçã Saco Stuart Sofia Múmia Flor Ruka Agua não vale Ah! Caramba! 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 Então gente foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram clique no gostei, se inscreva no meu canal e no canal dos meus amigos youtubers do Luan, da Carol, do Felipe e da Manuela, vamos dar tudo aqui na descrição. Então é isso galera, vejam os outros desafios que a gente criou com eles, tá tudo no carro deles e no meu. Então é isso galera, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!